Oi e aí tropa beleza tudo bem com vocês quem fala com você Leonardo seja bem-vindo ao nosso canal primeiramente deixa o like inscreva-se no canal que é muito importante beleza e hoje eu vou falar sobre algumas atualizações do projeto da Meta Kingers mas antes eu quero saber uma coisa para você de vocês comenta aqui embaixo o que você acha desse projeto se é scan se vale a pena mesmo você tá em investindo se vale a pena você pelo menos você tá fazendo mais drop o que você acha realmente sobre esse projeto eu quero que você comente na galera comência aqui ó pode ficar à vontade não vou apagar comentário de ninguém pode comentar de boa beleza mas galera lembrando que a pré-venda ainda tá funcionando certo vai ter dois rounds de pré-venda como já falei no último vídeo aqui ó deixa eu ver só conseguir aqui ó e como eu falei galera para vocês aqui a pré-venda ainda tá funcionando beleza e o airdrop também se não não me engano ainda o airdrop também tá quem quiser fazer é só você clicar aqui ó e fazer o airdrop e ganhar 40 toques se não me engano não estamos no segundo round do airdrop ó você vai ganhar 20 tokens isso mesmo e por referência você vai estar ganhando aqui ó 10 tokens de 24 horas se você fazer tudo certinho pegar as duas referências você vai ganhar em torno de 20 tokens beleza a o ID aqui tá a pré-venda tá funcionando se não me engano e quem quiser adquirir é lembrando que link na descrição do vídeo dessa desse site aqui beleza a lembrando galera também é uma coisa muito importante lembrando que não é recomendação de investimento beleza não quero que você invista só porque eu tô falando aqui faça sua sua própria análise analise o projeto e veja se vale a pena você tá colocando o seu dinheiro suado aí seu dinheiro o dinheiro que você aí batalha muito do mês de tudo para você tá ganhando beleza então lembre-se disso é galera seguinte atualizações aqui lembrando que você tem que deixar no comentário que você acha desse projeto atualizações aqui vou passar para vocês ele foi listado na coinmart cap certo ele tem o preço preço aqui tá de 76 centavos e como eu falei para vocês é no último vídeo você vai poder vender aqui ó peraí isso mesmo como eu falei para vocês no último vídeo você vai poder vender fazer negociações quem comprou na pré-venda certo estou que está bloqueado beleza e você vai poder vender aqui aqui ó é posso vender meus toques da e do doido aqui como fala não os toques de lançamento aéreo da pré-venda serão congelados até a pré-venda ser concluída certo como fala aqui ó e a pré-venda vai ser concluída aqui é a partir segundo round início vai certo dia 23 de fevereiro você vai tentar dia 23 de fevereiro em diante para tentar tá trocando beleza e como aqui fala tá lançado na panqueque swap eu acho que isso praticamente eles vão tá liberando liberando a liquidez para você tá trocando na panqueque swap e na panqueque swap tá tendo volume também aqui ó volume de compra deve ser de compra mas eles falam o seguinte não sei se tá podendo comprar na panqueque swap agora se você comprar em outro site por exemplo na panqueque swap por exemplo ou na Pui coin certo esse toque você pode movimentar mas se você for comprar é na aqui ó na pré-venda você não vai poder movimentar beleza como diz aqui na descrição lembrando que eu falei tudo aqui nesse vídeo se você não acompanhou o último vídeo aqui ó certo veja aí já tem muito importante antes de você terminar esse vídeo aqui você termina esse vídeo e assista esse daqui também beleza é lembrando galera uma coisa muito importante eles atualizar aqui eu botaram todas as na best scan como você pode ver colocar todos os sites deles aqui ou tal aqui bonitinho ele foi listado também na coin Gap certo aqui ó coin Gap e com em Marte cap beleza tem telegram Twitter é blog e tudo mais aqui deles aqui na e tem um site também na BSC scan beleza vou deixar tudo na descrição do vídeo contrato BSC scan com em Marte cap com em Gap tudo certinho para vocês analisarem e o site beleza vamos lá galera outra coisa muito importante aqui como eu vi peguei o contrato aqui ó deles da BSC scan aqui na coin Gap tem um contrato dele certo e vocês vão vir aqui galera presta atenção na Pancake Swap ó tá listado nesse vídeo eu tô conseguindo mostrar para vocês na Pancake Swap porque no último vídeo nesse daqui eu não consegui mostrar para vocês na Pancake Swap certo aperta aqui ó importar agora ver aqui como é que tá a situação vem aqui importar tal beleza beleza e aqui tá aqui ó ele vou deixar ele aqui para baixo eu vou colocar aqui em dólar para ver quanto é que tá o preço aqui na Pancake Swap pronto é se não me engano aqui certo você já pode comprar aqui na Pancake Swap você vai tentando aqui não vou tentar agora mas você pode tentar então um dólar que está valendo um pouco em ponto vinte e nove e frações beleza um pouco tá valendo setenta e sete centavos de dólar aqui certo como você pode ver aqui tá setenta e seis quase setenta e sete isso mesmo e galera é o seguinte lembrando aqui na eles falam que na pré-venda aqui é a pré-venda do idô tá mais barato quer dizer né porque aqui você vai pagar taxa essas coisas todas aqui na Pancake Swap então recomendações aqui ó aqui ó sobre aqui o grupo no telegram como você pode ver aqui ó tem quase é mesmo tem quase dois duzentos mil seguidores aqui no grupo telegram eu vim aqui na aba de fixação certo e aqui eu copiei isso aqui ó eu copiei isso aqui e vamos lá o que eles estão falando aqui ó atualizações aqui copia aqui tá ligado e vamos lá é ótima notícia para todos estamos seguindo o roteiro e trabalhando conforme a forma planejada já fizemos a auditoria da soli solido prof certo nós temos aqui o site deles que eles mostram esse aqui é o site da auditoria é a auditoria da certi que será realizada em janeiro de dois mil e vinte e dois beleza as duas listagens das cheques cheques também será feita até janeiro de dois mil e vinte e dois e o nosso login tipo logo tipo da trânsito arte será atualizado em janeiro de dois mil e vinte e dois então acho que vai ter aquele login na trânsito arte ele vai eles vão colocar que é esse daqui o login desse daqui o cadê é isso aqui o login desse aqui beleza esse login aqui é essa logo o marco aqui lá na trânsito arte então como você pode ver aqui algumas informações aqui eles sempre passam aqui no grupo do telegram e pronto galera você pode vir aqui galera vou deixar o link do grupo do telegram aqui para ele aqui para vocês certo nada inscrição do vídeo também para vocês estão a tarem acompanhando como é que tá o desenvolvimento do projeto beleza lembrando aqui não é recomendação de investimento para vocês aí é que tá é só você vir aqui galera grupo telegram B6K aos grupos aqui ó tudo certo é lembrando que não é recomendação de investimento certo vocês tem que estar esperto com isso vocês tem que estar aí se você for investir verifique o projeto leia aqui ó o tal do aqui vai em casa como você pode vir aqui no site vai em casa e você vai ver aqui a página aqui desse jogo beleza lembrando galera também se você for investir não em vista o dinheiro do pão não em vista o dinheiro da do aluguel porque é de alto risco beleza o projeto ainda é o então galera o projeto aqui o jogo é isso aqui certo o jogo ainda não foi lançado mas tá aqui certo onde a gente pode participar da pré-venda e airdrop é lembrando quem quiser fazer o airdrop não saber fazer o airdrop desse aqui tá aqui galera ó esse vídeo aqui embaixo do outro aqui ó certo duas semanas atrás beleza é voltando aqui nós temos aqui ó esse aqui é o site deles que só você apertar aqui homer se ativar aqui ó aperta aqui homem casa onde você vai ver nós temos papel em branco aqui informando todas o que você precisa saber desse jogo certo aqui papel em branco na que vai ser o jogabilidade como é que vai ser o jogo qual a missão do jogo que você vai fazer e tudo mais beleza qualquer coisa deixa nos comentários então é só duas essas duas coisas que eu tenho que passar para vocês aqui certo se você tiver alguma uma dúvida alguma coisa pode me chamar lá no telegram beleza e qualquer coisa galera deixa nada estão no vídeo ou deixa nos comentários aqui para você está falando o que você acha desse projeto se vai bombar o que você tem deixa sua opinião aí beleza aqui no mesmo momento aqui no meu balanço como você pode ver que meu balanço eu tenho 888 tokens que equivalente aqui ó deixa eu aproximar para vocês aqui que é equivalente e cadê equivalente aqui a 676 dólares para isso beleza vou botar aqui ó quanto é que vai dar quanto equivalente aqui vai dar 3840 reais certo essa é a porcentagem aqui hoje se eu conseguir trocar mais vou ter que esperar trocar até daqui a dois meses tá esperando aqui eles liberarem isso mesmo daqui a dois meses mesmo é daqui a dois meses ele está liberando aí a liquidez beleza e quando estiver liberando liquidez eu vou estar disposto de rapidinho para ver se consigo trocar pelo menos a metade desses tokens beleza ou posso trocar lá na por com como você pode ver aqui ó Cadê 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 Pronto você pode ver aqui ó eu posso trocar aqui na por com certo na e na Pancake Swap como você viu acabou de ver lá que ela tá listado na Pancake Swap onde você pode tá vamos ver se eles vão liberar também a liquidez na Pancake Swap Beleza então galera por hoje é só qualquer coisa qualquer dúvida nos comentários que está disposto a responder entre lá no nosso grupo telegram que é isso aqui ó parabéns galera por você tá aí é isso que você tá dentro do clube telegram parabéns certo nós temos aqui 192 inscritos e o grupo telegram que tá bem movimentado a galera tá tirando suas dúvidas a galera tá mandando seus links de referência e você também pode me chamar aqui ó no PV se você quiser se tiver alguma dúvida aí eu posso tá tirando para vocês Beleza aquele forte abraço aí fica com Deus tamo juntos ótimo final de ano para vocês aí boas festas e uma boa viagem também se você for pegar a estrada valeu